Por vezes a vida Desgostos vividos que doem demais Tem dias que eu sinto um medo infinito De seguir em frente Mas Deus me ilumina É Ele quem me ensina a voltar a sonhar Às vezes ficamos de alma destroçada Pelo que vivemos Quando a noite cai Choramos demais Perdidos na dor Às vezes eu tenho um nó na garganta Mas não perco as forças Pois tenho meu filho Família e amigos Que me dão muito amor Estou nas mãos de Deus Não fico sozinha E ojo que houver Eu irei vencer Tudo em minha vida Estou nas mãos de Deus Ele cuida de mim Se o medo chegar Não vou fraquejar Luto até ao fim Juro que serei feliz Juro que serei feliz Por vezes a vida Nos deixa feridas Gravadas no peito Amores destruídos Desgostos vividos Que doem demais Tem dias que eu sinto Tem dias que eu sinto Um medo infinito De seguir em frente Mas Deus me ilumina É Ele quem me ensina Voltar a sonhar Estou nas mãos de Deus Não fico sozinha E ojo que houver Eu irei vencer Tudo em minha vida Estou nas mãos de Deus Ele cuida de mim Se o medo chegar Não vou fraquejar Luto até ao fim Juro que serei feliz Estou nas mãos de Deus Estou nas mãos de Deus Não fico sozinha E ojo que houver Eu irei vencer Tudo em minha vida Estou nas mãos de Deus Ele cuida de mim Se o medo chegar Não vou fraquejar Luto até ao fim Juro que serei feliz Estou nas mãos de Deus